A novela terminou, terminou mais um folhetim e esse tipo de narrativa, o folhetim, é assim mesmo. Ele é um gênero literário. Antes ele era feito no jornal, agora ele já foi feito no rádio, agora é feito na TV. O folhetim tem essa característica, ele é uma luta do bem contra o mal e ao final você tem que ter um final feliz, uma resolução dos diversos casos. Ele é montado com uma narrativa principal e depois com várias outras narrativas paralelas que podem ocorrer e podem não ocorrer conforme o tempo do folhetim, conforme o desenvolvimento da novela. Então se você tem uma série de casos laterais ao caso principal, no caso do amor à vida aí o caso principal é a história do Félix, o Félix odiado pelo pai termina amado o pai e termina amando o pai como ele sempre amou. Então este final feliz é programado nos folhetins. Agora há uma novidade nesse folhetim da Globo. O final feliz com o pai é fantástico. Não teve quem não ficou emocionado com aquela situação. Não teve quem não ficou emocionado com o desempenho esperado já do Antônio Fagundes, que é ator consagrado, mas agora também esperado do Matheus Solano, que se consagrou agora finalmente como um fantástico ator. Isso já era esperado. O que não era esperado, e isso é a novidade do folhetim, é o tratamento da figura do mal. Em geral, o mal não é suportado pelo folhetim. O folhetim trata com o mal contra o bem, mas ao final ele dá uma solução para a personagem má que não é o costumeiro. Ou ele torna a personagem má louca, ou ele faz com que a personagem má fique em redenção, se arrependa, ou ele faz com que a personagem má dê um salto para fora do tempo. Mas enfim, lidar com o mal, o mal em si, o mal que existe em cada um de nós, é muito difícil para o folhetim, e no campo do folhetim televisivo, mais difícil ainda. Desta vez, não. Desta vez, o mal que foi encarnado aí pela Aline, não foi caso de patologia. A Aline não ficou internada. A Aline não foi para o hospital psiquiátrico nenhum e terminou gritando. Ela também não ultrapassou o tempo, quer dizer, aparecer 20 anos depois, dando outro golpe, etc, etc, que também é uma saída para o mal. E ela também não passou aí aquele período de arrependimento, ela terminou má mesmo. Obviamente que morreu eletrocutada, mas já é um avanço, porque, em geral, a Globo segue o padrão das narrativas de folhetim, onde o mal não pode ser mostrado como mal, porque nós não suportamos isso. Nós não suportamos a ideia de que o mal pode estar aí e que qualquer um de nós, sem ser louco, estando neste mesmo tempo, seja uma Aline. Então, este final é altamente novidadeiro para a Globo, embora tenha um outro lance costumeiro nos finais de folhetim, que é a catarse. E, no caso, a catarse de fazer o mal morrer em cadeira elétrica, mesmo não tendo cadeira elétrica, foi excelente para algumas pessoas que cultivam esta forma de vingança. Teve muita gente que vibrou com o beijo gay, teve muita gente que vibrou com o final feliz entre o pai e o filho, na praia, mas teve muita gente aí que, infelizmente, só vibrou mesmo com a Aline Gemini gritando lá nas grades.